Susana, sou eu. Ainda vamos a tempo de alterar a solução daquilo que lhe pedi. Tarde demais. Muito bem. Então faça o que tem a fazer. Eu não quero pontas soltas. Não se preocupe. Boa tarde. Boa tarde. Se algum dia precisar, já temos esteticista e manicura que vem ao hotel. Boa, mas macalhar é que eu parti uma unha. Que estupidez, eu nem sei como é que isto aconteceu. A nossa esteticista, a Emília, está ali se quiser falar com ela. Emília? Sim? Obrigada. Vou muito, parece que vais ter a tua primeira cliente. Obrigada, obrigada, Diana. Olá, Emília, sou a Susana, prazer. Igualmente. Acha que me consegue arranjar as unhas agora? É que eu parti uma unha a meter um embrulho na mala do carro. Ai, que sotice. Acontece, não é? Sim. Mas tem vaga, está disponível? Tenho, tenho, vamos a isso. Aliás, vai ser um prazer, porque é a minha primeira cliente aqui no hotel. Que bom. Prazer é mútuo. Vamos, então? Vamos, vamos. Quer ajuda? Não, não, já estou habituada. Claro.